Alexandre Matos, diretor de futebol do Cruzeiro, está na linha. Falávamos, Alexandre, muito obrigado por atender aqui o Dois Toques. O programa é uma bagunça, não é uma bagunça amiga, é uma bagunça alegre. E falávamos justamente sobre as negociações do Cruzeiro. Contratou o Diego Souza, um baita reforço, era pretendido por outros jogadores. E com relação ao argentino Montilho, o que o Cruzeiro diz? Existem, de fato, as negociações com São Paulo e Grêmio? Existem outras propostas e quais as condições que o Cruzeiro impõe para negociar esse jogador? Obrigado demais, Alexandre, por nos atender. Obrigado a vocês pelo convite. Boa tarde a todos. Na verdade, queria deixar o torcedor cruzeirense tranquilo de dizer que a direção do Cruzeiro está absurdamente tranquilo e satisfeito com o trabalho do Montilho. O Cruzeiro não quer se desfazer do seu crack. O Cruzeiro não está leiloando o Montilho. O Cruzeiro não está oferecendo ele ao mercado. O que está acontecendo, como a janela está abrindo, as negociações estão acontecendo. E é um jogador em evidência, assim como outros jogadores de outras equipes. O Montilho está bem da importância dele no elenco, no time. E com isso acarreta um valor. Valor esse que eu acredito que é difícil algum clube brasileiro satisfazer a direção do Cruzeiro para a sua saída. Volto a dizer, do jeito que está sendo colocado, parece que o Cruzeiro está leiloando e querendo se desfazer do Montilho. E muito pelo contrário. O Cruzeiro quer assim manter o Montilho e fazer uma equipe forte junto com outros reforços que nós estamos trazendo. Alexandre, seu xará falando aqui. Obrigado pela participação. Seguinte, é claro que para concorrer com o mercado estrangeiro é complicado. Você falou aí dos 10 milhões de euros, que para algum time brasileiro seria mais difícil. Mas Alexandre, tem alguma proposta na mesa? Nem que seja de um time lá de fora? Não, nenhuma proposta. Não chegou absolutamente nenhuma proposta de nenhuma equipe, nem do Brasil, nem do exterior pelo Montilho. Perfeito, Alexandre. E para a gente fechar e te liberar, o que o Cruzeiro pode apresentar de novidades para o torcedor da Raposa, que está alucinado por um bom time e uma ótima campanha no final do ano? Primeiramente, tentar dar um presente natal. Só aquela vitória é domingo, né? Nós estamos focados nessa vitória. Principalmente, né? Esse é o principal no momento. A partir de segunda-feira, com certeza, quando oficializar alguma coisa, vamos passar. E o torcedor pode ter a ciência que estamos fazendo um trabalho escúrio aqui para resgatar o Cruzeiro e botar o Cruzeiro nas disputas das principais competições ano que vem. Ô Alexandre, rapidinho. Surgiu agora meu correio essa pergunta. O Martinúcio fica no Cruzeiro para o ano que vem ou volta para o Fluminense? O Martinúcio tem empréstimo até o 18 de julho de 2013 e no mínimo até essa data ele vai permanecer no Cruzeiro. Show de bola. Obrigado demais pelos esclarecimentos, Alexandre. E voltamos a falar aí. Esperando novidades na Raposa. Um abração. Eu que agradeço. Um abraço a você. Valeu, galera. E você vê ele deixando bem claro, né? Nós estamos leiloando, nós estamos vendendo, mas tem interesse da galera, né? Que existe interesse de outros clubes, mas nenhuma proposta oficial, como ele deixou bem claro. E aí E aí E aí E aí